Meus queridos irmãos e irmãs, a festa de São Tiago, apóstolo, também chamado São Tiago o Grande, o Maior, ao contraste com outro apóstolo chamado Tiago, Tiago o Menor, ela nos recorda que nós podemos e devemos dar a nossa vida como um serviço para o resgate e a salvação dos irmãos. São Tiago foi o primeiro dos apóstolos a derramar o seu sangue. Os Atos dos Apóstolos narra no capítulo 12 que Herodes Agripa, ou seja, o neto daquele Herodes que perseguiu Jesus quando Jesus nasceu, o filho do outro Herodes que estava no julgamento de Jesus quando ele foi condenado à morte. Então, esse Herodes foi quem mandou decapitar São Tiago, que por volta do ano de 44, ou seja, cerca de 10 anos depois da morte, paixão e ressurreição e subida aos céus de Jesus, foi o primeiro apóstolo a derramar o seu sangue para testemunhar a fé e por amor a Jesus. É interessante esse diálogo profético de Jesus com os filhos de Zebedeu que prevê a morte de São Tiago. E os dois, meio sem saber o que estão respondendo, dizem, podemos. E de fato, Tiago, irmão de João, será o primeiro a ser martirizado, assim como, muito interessante, João será o último. João não vai ser martirizado, mas a tradição diz que tentaram martirizá-lo e ele foi salvo milagrosamente. Tentaram jogar São João em óleo fervendo e por intervenção divina ele foi salvo e resgatado e depois São João morreu de velhice. Mas, esta intervenção sobre São João evangelista, ela é extraordinária porque São João evangelista era o único dos apóstolos que participou do martírio de uma outra forma. Ele estava aos pés da cruz de Cristo. Então, os dois, podemos dizer, beberam o cálice. Um sendo o primeiro a ser martirizado no ano de 44 e o outro porque participou deste cálice com Jesus aos pés da cruz. Enfim, o fato é que Jesus, então, ao fazer essa profecia, beberês o cálice, ele, então, explica o que quer dizer isto. Os dois discípulos, filhos de Zebedeu, os dois apóstolos, pediram tronos especiais quando Jesus viesse no seu reino. E Jesus diz, entre os políticos, para adaptar a linguagem, é assim, mas não entre vocês. Vocês não devem competir por cargos políticos. Vocês devem competir para servir. E a gente até aqui lê e lê tranquilo, sem precisar refletir grande coisa. Ah, bom, nós precisamos servir. Então, a gente interpreta imediatamente que servir quer dizer o quê? Ah, eu vou entrar numa equipe para distribuir sopão para os pobres na praça. Ou então, eu vou ajudar no asilo de velhos. Ou então, eu vou ajudar, de alguma forma, numa obra de caridade, servir os irmãos, servir na paróquia, etc, etc, etc. E tudo isso é verdade. Mas não é isso que primariamente Jesus está dizendo. Servir. Aqui, no contexto do Evangelho, é muito claramente morrer, dar a vida. Não só distribuir sopa. Dar a vida. Vejam o que Jesus diz. Pois o Filho do Homem, quer dizer, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir. E como é que Jesus nos serve? Dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Então, nós somos chamados a nos unirmos a Jesus no seu serviço de amor. O serviço de amor de Jesus é dar a vida. É morrer. São Tiago é o primeiro sacerdote ordenado que se une a Jesus como sacerdote e vítima de amor. Para dizer que todos nós sacerdotes ordenados e os cristãos membros do corpo de Cristo sacerdotal todos são chamados a dar a vida. E como nós podemos dar a vida? A primeira forma que nós podemos e devemos dar a vida é entender que a vida é feita de tempo. O sangue da vida chama-se tempo. Nós precisamos dar o tempo de nossas vidas para o resgate de muitos. Se você vai derramar o sangue literalmente como São Tiago ou se você vai derramar o seu sangue aos poucos até morrer de velho como São João os dois filhos de Zebedeu que beberam o cálice com Cristo qual dos dois martírios você vai viver? Não interessa. Se o seu martírio vai ser repentino ou se o seu martírio vai ser em câmera lenta se você vai derramar o seu sangue todo de uma vez ou se você vai derramar o seu sangue em contagotas seja como for nós temos que dar a vida e a forma muito concreta de dar a vida é dar o tempo para o resgate de muitos e aqui eu quero ser bem concreto principalmente para aqueles que são pais e são pais ainda jovens ou para aqueles que ainda não se casaram e pretendem se casar meus filhos vocês precisam dar o tempo para o resgate dos seus próprios filhos se a sua preocupação se a maior preocupação da sua vida é pai e mãe ficarem estupidamente trabalhando fora de casa para ganhar dinheiro enquanto seus filhos se perdem e são educados pelo facebook pelo whatsapp pela internet pela gangue pelo traficante ou pelo que é pior do que tudo isso junto pela escola porque a escola está se transformando numa associação de criminosos para perverter os nossos filhos se vocês pretendem se vocês pretendem que a escola vai educar os seus filhos meu irmãozinho minha irmãzinha não se assuste quando você chegar na porta do céu e os seus filhos não estiverem lá e você tiver que responder diante de Deus pela perdição da alma dos seus filhos nós precisamos mas você precisa mas você precisa os filhos de Deus para o céu você precisa derramar o seu sangue para o resgate de muitos e o sangue é o tempo tenha tempo para rezar tenha tempo para pedir as graças mas depois disso não tenha mais tempo para você mesmo viva para levar os outros para o céu essa é a nossa missão é isso que Deus quer de nós e é esse o exemplo luminoso de São Tiago no evangelho de hoje o primeiro dos apóstolos a derramar o seu sangue o primeiro a beber do cálice que Jesus bebeu o primeiro a viver o batismo que Jesus viveu o batismo de sangue ele derramou o seu sangue literalmente São João irmão dele também bebeu o cálice também viveu o mesmo batismo não derramando o sangue literalmente mas morrendo já na idade já velhinho mas ambos deram tudo um derramando o sangue de uma vez o outro derramando sangue em conta gotas demos as nossas vidas para o resgate de muitos como Jesus quer que nós o façamos em primeiro lugar os sacerdotes ordenados que devem ser sacerdotes e vítimas e em segundo lugar todos os fiéis que devem se unir a esse sacrifício resgatando a muitos de muitos de muitos de muitos Obrigado.